Olá, é um prazer tê-los todos aqui no nosso canal com mais uma série. A série de hoje é a série Destino, começando a nossa semana e que seja essa uma semana incrível de prosperidade, de paz, de saúde para você, para a sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem, que seja uma semana de realizações e de grandes vitórias. Não importa quais sejam os desafios ou os problemas que você tenha pela frente, quando nós confiamos que Deus está a nos guiar, que Deus está a nos conduzir, então Ele nos guia pelo melhor caminho. Então, por isso, o tema de hoje é escolhendo o seu caminho. Peque o seu caminho, o seu destino, a sua jornada e coloque ela nas mãos de Deus. Faça isso com toda a força, faça isso com toda a garra, faça isso com toda a determinação, faça isso com a única certeza de que há um Deus que está nos céus, que vai nos guiar, que vai nos fortalecer e nos conduzir para vencer cada desafio que nós temos. Sejam os seus desafios pequenos, sejam os seus desafios grandes, sejam eles quais forem. Quando nós nos apegamos a Deus, confiamos na sua palavra, nos apegamos a Ele com fé, Então, nós temos todas as condições de enfrentar os desafios que a vida se nos apresenta. Eu quero pedir a você que, nesse momento, levante a sua cabeça e entenda. Há um Deus que está comigo e vai me guiar nessa jornada. Coloque agora, nos pedidos de oração, o seu pedido. Senhor, guia o meu caminho, conduza o meu destino, não me deixe naufragar, não me deixe tropeçar, conduza os meus passos, para que eu possa vencer cada batalha que eu tenho pela frente. E com o Senhor à minha frente, eu hei de vencer qualquer desafio que eu tenho. Coloque o seu pedido de oração. Se você não é inscrito no canal, clica agora na palavrinha inscrever-se. É gratuito, já se inscreva, ative o sininho e a palavra todas. Todo novo vídeo que nós trouxermos aqui no canal, você estará fazendo parte dele. De cada oração, o seu nome já estará incluído ali. Olha só o que o texto diz. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, no nosso coração, nós planejamos. Fazemos a nossa parte, estudamos, nos formamos, nos aprimoramos, desenvolvemos as nossas habilidades, traçamos todos os planos, mas Deus vai guiar os nossos passos, os nossos pés e vai nos abençoar. De modo que nós teremos a direção certa, o caminho certo e vamos vencer qualquer desafio que nós temos. Então, esse é o momento de você respirar fundo, levantar a sua cabeça e acreditar que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de qualquer luta que você possa estar enfrentando, há um Deus que está no céu, pronto para segurar na sua mão, para te ajudar, para te apoiar e te guiar. E o mais importante de tudo isso é que você comece a entender que Deus vai guiar você para que os seus planos se tornem realidade. Deus vai conduzir você para que os seus planos se tornem reais. para que a bênção dele esteja sobre você, sua casa, sua família e sobre todas as pessoas que você ama. E cada um dos caminhos que você determinar trilhar, ele vai te conduzir. Vai te conduzir nessa semana e vai abençoar você, dando a você a melhor direção para fechar um contrato, dando a você a melhor direção para um novo negócio, dando a você a melhor direção para as suas amizades, para os ambientes que você frequenta e tudo aquilo que você decide fazer. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Nós agora começamos o dia na tua presença. Esta é a série Destino. E quem sabe essa pessoa estava pensando que estava destinada ao fracasso, a ruir, a ficar pelo caminho. Mas agora nós levantamos aqui a nossa voz e invocamos o teu nome para que o Senhor do alto e céus venha se mover sobre cada pessoa que está aqui. Pessoas, meu Deus, que não aceitam mais viverem como estavam vivendo. Pessoas que não aceitam mais viverem aflitas, angustiadas, abatidas, em meio a tantos desalentos e problemas. Que o Senhor do alto e céus venha mover as tuas mãos para tocar a vida de cada pessoa que está aqui. Que haja a transformação desta família. Que haja a transformação desta casa. Que haja a transformação desta empresa. Que o Senhor guie o melhor caminho para que esta pessoa possa criar os seus filhos. O melhor caminho para conduzir a sua vida afetiva e emocional. O melhor caminho para prosperar. O melhor caminho para vencer. Que o Senhor proteja com luz, com força e garra. E em tempo algum, meu Pai, esta pessoa venha sucumbir ou ficar pelo caminho. Proteja. Proteja cada pessoa que está aqui. Proteja cada homem e mulher. Restaura a vida de cada pessoa. Traga, meu Deus, a ela a força para vencer cada um dos seus desafios. Que o Senhor possa proteger. Que o Senhor possa aguardar. Que o Senhor possa iluminar. E fazer com que ela vença cada desafio que ela tem pela frente. Não nos deixe tropeçar na caminhada. Não nos deixe ficar pelo caminho. Pelo contrário. Nos proteja. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo sua vida. Eu abençoo seus projetos. Eu abençoo tudo o que você faz. Coloca as suas mãos. E aonde quer que você vá. Que Ele guie você. Não importa de onde você veio. Mas importa para onde você vai. Você é mais que vencedor. Eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê. Diga amém. Escolha o seu caminho. Siga o caminho dos vencedores. Não pare. Pode parecer difícil. Você está com lutas. Problemas. Mas com Deus você há de vencer. Com cabeça erguida. Com muita coragem. Você pode vencer qualquer desafio. Saúde, paz e prosperidade. A todos vocês. Contem conosco sempre. É um prazer estarmos juntos. Nessa jornada. Tchau.